Restaurante e churrascaria Tesser, o melhor churrasco da região. Bufê, petiscos, rodízio, todas as quartas-feiras à noite, rodízio de picanha. Rodovia PR 483, quilômetro 5, em Francisco Beltrão. Saída para a Realeza, telefone 3523 7086. O melhor churrasco da região agora é também Meat Shop, um novo conceito em carnes nobres e acessórios para churrasco. O que já era bom, ficou ainda melhor. Uma loja moderna de carnes selecionadas, importadas e certificadas. Contamos também com a cozinha que atende apenas a modalidade delivery. Venha nos conhecer. Rua Sergipe, número 1099, em Francisco Beltrão. Telefone para contato 469 9936 8596. Apoio para contato 479 9596. Apoio para contato 486 8596. Apoio para contato 485 8596. Quem me dera que você se prendia Nossa pecinha, meu irmão é seu bem Quem me dera ser o teu namorado Ser do meu lado, te aguanto Chinoquinha, tu és tão bonita Mas tô pisada nesse meio de pão Vai de casa pra tomar o mar Que a doça o amargo do meu coração Vai de casa pra tomar o mar Que a doça o amargo do meu coração E quem sabe que o poço amargo É só me peço com um beijo teu Quem me diga no pé da orelha Que o amor que tens será somente meu Chinoquinha, tu és tão bonita Mas tô pisada nesse meio de pão Vai de casa pra tomar o mar Que a doça o amargo do meu coração Vai de casa pra tomar o mar Que a doça o amargo do meu coração Tá bonita, mas tá? Chope dozinho, mano Chope dozinho, mano Chope dozinho, mano Eu te digo que te quero tanto E se você quiser, eu quero também Viver juntos no mesmo espaço Trocar o abraço sem querer Chinoquinha, tu és tão bonita Mas tô pisada nesse meio de pão Vai de casa pra tomar o mar Que a doça o amargo do meu coração Vai de casa pra tomar o mar Que a doça o amargo do meu coração Só até apaixonado Não se direi mais nada Eu te digo que te quero tanto E se você quiser, eu quero também Viver juntos no mesmo espaço Trocar o abraço sem querer Que a doça o amargo do meu coração De notinha, tu és tão bonita Mas tô pisada desse meio de pão Vai de casa pra tomar o mar Que a doça o amargo do meu coração Vai de casa pra tomar o mar Que a doça o amargo do meu coração Vai de casa pra tomar o mar Que a doça o amargo do meu coração Vai de casa pra tomar o mar De adoçar o amargo do meu coração Vamos de solenade a Porto Alegre agora Vamos de solenade a Porto Alegre agora 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 Alegre 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 agora Alegre agora Alegre Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre Alegre agora Alegre agora Alegre Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre Alegre agora Alegre Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre Alegre agora 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 Alegre Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre Alegre Escolha Acres Alegre agora Alegre agora Alegre agora Alegre 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 A FUBRA sempre com você! Na FUBRA você encontra tudo o que precisa para sua casa, com preços e condições imperdíveis. Móveis, eletrodomésticos, som e margem e muito mais. Fogões a lenha, aquecedores, lareiras e outros produtos para deixar o seu inverno mais quentinho e aconchegante. Na FUBRA é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 6905-1800. Chevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra FUBRA sempre com você! Mazoquim Ferramentas Há 60 anos, tradição familiar em toda a linha de ferramentas. Motosserras, roçadeiras, máquinas elétricas, serras e ferramentas de corte especiais. Venda e assistência técnica autorizada a multimarcas. Mazoquim também é oficina de máquinas elétricas e a combustão. Tradicional serviço de afiação, rua Aurélio Mazoquim, número 30, em frente a Camilote, em Francisco Beltrão. Fone 3524-0183. Watts 99971-1451. Mazoquim Ferramentas. O censo do IBGE confirmou Francisco Beltrão é o maior município do sudoeste. Um dos maiores do Paraná e se aproxima dos 100 mil habitantes. Tudo isso com qualidade de vida, ótima infraestrutura e uma economia forte. Francisco Beltrão não para. Novas obras e projetos vão trazer ainda mais desenvolvimento. Acredite, invista em nosso município. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade e segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia Solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambos de Piva 964. Chame um representante. 3525 2732. Negri Móveis em madeira maciça. Agora em novo endereço. Rua Peru 1039. Em frente ao Parque de Exposições de Francisco Beltrão. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha a Cressol. Vem junto. Eu sempre falo, quando estou cansado, eu pego minha família e, ó, vou lá para a barranca do Rio Uruguai. Em Palmitos, Santa Catarina, 160 quilômetros de Francisco Beltrão, está o Hotel Pousada, recanto da Ilha Redonda. As margens do Rio Uruguai. Olha, uma comida louca de especial. Balanceadíssima. Muita salada, muita fruta. E aquela sobremesa sempre, né? É de arrepiar. Eita que os gordinhos se divertem quando tem comida boa, música boa. E lá na pousada tem isso, tem música à noite, né? Para você dar aquela dançadinha com a patroa. Para você dar aquela dançadinha com a patroa. Rua Peru, 1039, em frente ao Parque de Exposições de Francisco Beltrão. E olha, lugar de comer bem é Restaurante Montanha. O Restaurante Montanha, que tem aquele cardápio louco de especial, atende todas as noites aí, de terça a sábado, com porções, com alacarte. Atende todos os dias ao meio-dia, de segunda a sábado, né? Com aquela deliciosa comida caseira. Em especial no sábado, aquela feijoada, aquele mondongo, um galetinho louco de especial. E aquela caipirinha que só o Carlão sabe fazer. Restaurante Montanha, na Avenida Antônio Marcelo. Esquina com Amarilha, lá no bairro Entre Rios. Minha gente, eu me despeço de vocês. Um abraço do Mazuquim e de toda a equipe do Coração Violeiro, aqui direto do Arraial de Beltrão. Abração, beijão! Música Levantando o poeira, o acidente do bairro Atendo esse encerro sobre o pastoreio No fundo, eu me sinto e vengo dando o laço Se chama o picaço, atirando o freio Se revei o meu mate, me tem mal no gato Comecei a lida no claiar do dia No fundo, eu me sinto a gritar com a boiá Pra vir pra banheira, numa rua de sofrida Turma do Brasil, no arisco e ligeiro Atirando o cocheiro, no meu busco amigo Abrochando a tropa, no velho e no coiso Arrojando e valente a campeonhar comida E quem tá no braço armado, abaixo, cheira Pronto o gozaço sobre o tirador Chacalha carcada ao centro da mangueira Pronto pra peixeira do teu castrador Pronto pra peixeira do teu castrador Amor, amigo Alvírus Acertada Alvírus, amante Arrelo, né, meu amigo, amante O seu amigo de todas as manhãs E ao chegar na tarde, na lua tá joia Eu fiz a chorona e guardo o espaço Depois ensinei uma erva na zona Eu fui pra manhã, era um dia do meu laço Coloquei o braço e mandei o trançado E a lei usei porque já tô morrendo Em poucos segundos levantou o castrado E batendo o chupo e saiu o troco e ganhou A cachaça na roupa, a lua tá joia Pra ficar na história é o que eu fiz aqui Quem disse o patrão, faça pra mim agora Um garço pra esperça e pra curtir Se ele é mal, irmão, a canha vai ver Os bagunços cinza só bater o que são A tração, a piada, o outro igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Lindo, 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 lindo E ao chegar na tarde, na brilha por volta Eu fiz a chorona e guardo o espaço Depois ensinei uma erva na zona Eu fui pra manhã, era um tiro de laço Levantei o braço e mantenho o trançado E a lei usei porque já tô morrendo Em poucos segundos levantou o castrado E batendo o chupo e saiu o troco e ganhou A cachaça na roupa, a lua tá joia Pra ficar na história é o que eu fiz aqui Quem disse o patrão, faça pra mim agora Um garço pra esperça e saiu o troco e ganhou Se ele é mão em mão, a canha vai ver Os bagunços cinza só bater o que são A tração, a piada, o outro igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Pois é linda, meu amigo E aproveitando que é chope, vamos fazer outro sucesso na Ux Pro povo cantar com nós, o senhor tá bem Chegando a saquinha Todo mundo conhece Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Vem ficar junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Com lençom identifica Qual a minha procedência Das polícias de São Pedro Padroeiro da querência Palmeiro do Rio Grande De cantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Os paredais Da uma vem o rio Do povo vem o carinho Contar e nunca é demais Livro! Eu sou de flores da Cunha Que me morre de cimeneio Terra de recolho Que me morre de cimeneio Que me morre de cimeneio Que me morre de cimeneio Para me ouvir de cimeneio Que me morre 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 de cimeneio A minha perra A geração mais nova, é também o Paxiguato, nas minhas veias escorrem, o sangueiro aí para voar. Deus é raúcho, oi maragato, oi roxigua, querência amada, bolsão de abril, nesse rio grande gigante, mais uma estrela. Deus é raúcho, oi maragato, oi maragato, oi roxigua, querência amada, bolsão de abril, nesse rio grande gigante, mais uma estrela. Deus é raúcho, oi maragato, oi maragato, oi roxigua, querência amada, bolsão de abril, nesse rio grande gigante, mais uma estrela. Deus é raúcho, oi maragato, 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 o